Pode ser aqui ó, essa mais encardida O produto ele joga até onde alcançar viu Tem que jogar por igual, se for limpar só as quadras Tem que molhar o piso assim por igual, senão não limpa não Tem que alagar o piso com o produto Essa área tem que alagar ela todinha, desse jeito Vamos supor que isso aqui é área toda Depois que você alagou ela, você vai passar a vassourinha de pelo macia Aí se você tiver um jato você pode bater Vocês tem jato de pressão? Tem até arrumar Que a melhor coisa tem é um jato Porque não esprega nada Deixa ela agindo dois minutinhos né Pelo começo de dia Esse aí é o mais claro Não, esse aqui é Pra falar a verdade, esse aqui é o mesmo desse Só que aqui é um litro Você vai colocar aqui ó Um litro pra 4 de água Esse aqui tá essa manipulação Esse aqui que é o concentrado É 5 desse É porque lá na empresa onde a gente pega Ele muda as tampas Às vezes vem branca, às vezes vem laranjada, às vezes vem verde Às vezes vem branca Mas o produto também é Esse aqui é o concentrado Esse é o concentrado que tem na loja virtual Ele é 200 reais e ele faz 5 desse Aí no caso você vai tá ganhando um de brim Porque é 50 a cada Entendeu? Desse aqui é 50 Tá vendo? Mas se o senhor quiser que desse 5 galoizinhos 5 já pronto pra você não ter problema De ficar manipulando é igual pra mim Tá vendo? É porque aqui como o pano é liso Se fosse um jato já batia e já arrancava De dentro do poro, né? Pode passar ela? Aí você vai passar ela, né? Porque a pressão do jato faz o poro Entendeu? A força da água você consegue tirar lá de dentro dos poros dela Aqui você só amolece Aí o jato faz o resto Depois que você com ela todinha assim Se você tiver o jato, você só bate o jato Senão você pega a mangueira com a pressão e pá A cor que ela fica Ela não é branquinha, ela é um pouco champanhe Ela vai dar esse tom aqui mesmo No antiderrapante ele gruda mesmo Essa é a cor dela Não tem como mudar Essa aqui não tem carne Olha aqui, olha lá A parede não tem carne Quanto mais branco, mais destaca, né? Ela não tá tão carne Tampouco